Você acompanha o debate entre os candidatos a prefeito de Guaratinguetá, uma realização do grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. Neste quarto bloco, candidato pergunta para candidato. A ordem foi definida em sorteio, realizado previamente com anuência dos representantes de todos os candidatos. Cada candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta. A resposta deve ter até dois minutos. Então, o candidato que fez a pergunta tem um minuto para a réplica e o candidato escolhido tem um minuto para a tréplica. Quem começa esta rodada de perguntas é o candidato Júnior Filipe, do PSD. Para quem vai a pergunta, candidato? Candidato Francisco Carlos. 30 segundos. Francisco, no meu governo, recapiei todas as estradas vicinais de Guaratinguetá e ampliamos em quatro quilômetros o asfalto sentido do bairro do Gomeral. Estrada é uma das grandes necessidades do homem do campo. Quais são suas propostas para o meio rural? Dois minutos para a resposta, candidato. Eu agradeço e quero dizer que, na verdade, essa estrada do Gomeral, Júnior, nós precisamos que o Papa retorne a Guaratinguetá, porque ela saiu graças à vinda do Papa Bento à Fazenda Esperança. E, lógico, que isso é importante mesmo, que venha o Papa mais vezes a Guaratinguetá. E nós damos importância à zona rural, tanto é que nós estamos investindo muito na área da educação. Nós compramos 21 ônibus para o transporte escolar em Guaratinguetá, ônibus tracionados, gastamos quase que 2 milhões de reais. Buscamos crianças em todos os cantos de Guaratinguetá, na zona rural. Damos o material escolar, damos o uniforme, investimos no transporte de calcário para o produtor rural. Nós mantemos o programa Produtor de Água, que foi criado pelo Martinelli, da Secretaria de Agricultura do Estado. Esse programa Produtor de Água faz com que os nossos produtores, o pessoal que tem manancial, possa mantê-los e receber uma verba e manutenção por parte da Prefeitura Municipal. Doei um terreno para a cooperativa de arroz, a Copa Valpa e tenham participado, aí sim, do crescimento da zona rural. A estrada rural, nós temos 500 quilômetros em Guaratinguetá e nós temos um secretário que teve formação em Israel. Eu até brinquei com ele. Eu disse, Paulo de Barros, se você cuidou do deserto, você é bem competente para cuidar das nossas estradas. E as estradas rurais de Guaratinguetá, apesar de não pavimentadas, estão bem. E nos tops, nos tops, aqueles aclives, onde são pontos mais difíceis, nós pretendemos sim pavimentar com asfalto, melhorando mais ainda o escoamento da produção e a qualidade de vida do nosso produtor. Mas parabéns a você também pela pavimentação conseguida aí na época do Papa e fora outras parcerias que foram feitas em Guaratinguetá. Desenvolver parcerias com o governo do Estado e do governo federal é fundamental para levarmos estrada de boa qualidade ao produtor rural. O produtor rural pede muito pouco. Ele precisa de estrada para escoar a sua produção. Ele precisa de assistência técnica para que ele possa aumentar a sua produtividade. E com isso, aumentar a renda deste homem do campo. Portanto, para mim é uma alegria muito grande poder ter conseguido recapiar todas as estradas vicinais. O que a história inteira levou para fazer, nós fizemos no nosso governo. E é importante dizer, Francisco, apenas uma pequena correção. O programa Produtor de Água é um programa do governo Júnior Filipe, que teve sim o somatório de técnicos e, dentre eles, o engenheiro Martinelli, do governo do Estado. Mas é uma grande marca. Inclusive, é marca registrada no Banco Mundial. Guaratinguetá fez história com o programa Produtor de Água. Tempo esgotado. O candidato, minuto para a tréplica do candidato Francisco Carlos. Eu gosto de ver o candidato assumir a autoria de pontes, de estradas, no seu governo, que tiveram a força de outros vetores. Mas, na verdade, eu gosto de ver também, Júnior, que na realidade, já que você falou que você acabou com o lixão em Guaratinguetá, fomos nós que iniciamos esse processo com a cooperativa Amigos de Lixo em Guaratinguetá. As pessoas, minha gente, disputavam homens, crianças, cachorros, alimentos, disputavam lixos no lixão existente de Guaratinguetá. Nós criamos essa cooperativa que foi tida pela ONU como um dos seis melhores programas sociais do país. E mais, fizemos uma parceria, falando em parceria, com a CDHU e destinamos 60 casas para as famílias que hoje estão lá no bairro de Santa Luzia, vivendo com dignidade, com respeito. É assim que se cuida de gente. Não é somente emprego, não é somente obras, mas é dando também assistência. Tempo esgotado, candidato. Seguimos com o nosso debate. Agora, pelo sorteio realizado previamente, a pergunta deve ser feita pelo candidato Francisco Carlos. Para quem vai a pergunta, candidato? Um momentinho, senhor. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Ótimo. Para quem vai a pergunta? Tânia. Para a candidata Tânia. Tânia, a merenda escolar foi terceirizada na gestão anterior. A prestadora de serviços na ocasião foi alvo de muitas críticas. Por acreditar que os custos de terceirizações são elevados e por questões qualitativas, ao assumirmos o governo, nós retomamos a produção das merendas. 10 segundos. Como a senhora vê a terceirização desses serviços na administração municipal? Dois minutos para a resposta da candidata Tânia Araújo. Bom, eu como boa petista, eu não gosto da palavra terceirização. Não gosto da palavra terceirização. É, você entendeu? Eu acho o seguinte, com relação à merenda, é agricultura familiar. Você entendeu? Incentivar os pequenos produtores em volta, do entorno de Guará. Você falou agora há pouco a questão do arroz. Você entendeu? A gente anda, Guará Tiguetá dentro, e há muitas famílias que vivem na agricultura. Por que não usar para a merenda? É uma coisa mais saudável, uma coisa... Bom, eu sou mãe, né? Estou falando como mãe. Estou falando como mãe. Então, é o seguinte, incentivo à agricultura familiar. Isso vai ser um ponto forte na minha administração. Ok, candidata. Um minuto para a réplica do candidato Francisco Carlos. Eu quero aproveitar em respeito à mãe, a Tânia, dizer que nós criamos, Tânia, em Guará Tiguetá, vamos entregar agora a creche das comerciárias, atrás do Senac, para que a mãe comerciária possa amamentar seus filhos durante o seu trabalho. E não é só. A merenda escolar tem que ter qualidade. Nós acabamos com a terceirização. Quem faz a merenda são os nossos funcionários. São 18 mil merendas por dia, sendo 11 mil para as nossas escolas, as demais para a PAI, para as creches filantrópicas. Enfim, nós investimos em merenda de qualidade. E mais ainda, talvez você não saiba, a agricultura familiar está adotada no nosso governo. Eu abri uma licitação, inclusive, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado. Quero mandar um abraço para o Jovino e dizer que a licitação vai contratar, sim, os pequenos agricultores de Guará Tiguetá para o fornecimento à merenda. Ok. Tem um minuto para a réplica à candidata do Partido dos Trabalhadores, Tânia Araújo. Olha, Francisco, você citou um ponto bom agora, que é a questão da creche. As creches em Guará Tiguetá fecham às 4 horas da tarde. Isso é um absurdo, porque a mãe não trabalha sossegada das 4 às 6, vamos supor, a comerciária ou a bancária. Agora, uma creche, uma creche no centro da cidade, que vai se estender até 18h30, quer dizer, então, que a mulher que mora nos bairros não precisa trabalhar. Elas não precisam fazer nada, vai ficar em casa cuidando de criança. E a gente sabe agora que é tudo compartilhado. A mulher tem que sair para a rua, a mulher tem que trabalhar e a mulher só consegue trabalhar se a criança estiver bem instalada. Com relação à agricultura familiar, não é isso que a gente ouve. Tem famílias lá que estão pedindo reuniões para estar conversando e para saber como é que funciona a agricultura familiar no Partido dos Trabalhadores. Qual o incentivo? Você está usando os 30%? É o mínimo de 30%, mas o mínimo de 30%. Nós podemos usar 50% na merenda escolar. Tempo esgotado, candidata, muito obrigado. Seguimos com o nosso debate. Nesse bloco, o candidato pergunta para a candidata. E agora é a candidata Tânia Araújo que faz pergunta. Para quem vai? Pergunta, candidata. Eu vou perguntar para o Marcos Oliva. 30 segundos. Marcos Oliva, eu ouvi uma entrevista sua na rádio, onde você se coloca como um bom administrador, o que eu não duvido. O que eu não duvido. Porém, você foi... Daí a repórter perguntou sobre a prefeitura. Você falou assim, que a prefeitura é uma grande empresa. E que você é um administrador e a prefeitura é uma grande empresa. Eu queria saber como é que é essa ligação de uma grande empresa e a prefeitura. Dois minutos para a resposta do candidato Marcos Oliva. Muito boa pergunta, Tânia. É simples. A empresa pública, como eu já disse anteriormente, ela mal administrada, ela não quebra. Ela presta o mau serviço ao cidadão. Continuamos evoluindo na qualidade de vida. A empresa privada sai do mercado rapidamente. Eu tenho 38 anos de experiência no mercado de trabalho, no meu ramo de atividade, do qual eu comecei lá de baixo na empresa e cheguei hoje a gestor, como diretor-presidente da empresa. Ao longo desse período, Tânia, passei por sete crises, crises econômicas duras, em que a gente tem que aprender a sobreviver nesse período de crise. São nas crises que os bons administradores mostram a sua competência, que a gente sempre está trabalhando com o cobertor mais curto. É difícil, mas não é impossível. A administração pública não é diferente. O cobertor sempre é mais curto, mas, acima de tudo, nós temos que ter uma administração voltada sempre para a boa aplicação do dinheiro público, para a transparência, para uma administração profissional. E, para isso, sempre tem as pegadinhas no período de eleição, onde não se deve pegar dinheiro de lobista, não se deve lotear cargos públicos a partidos políticos e não se deve prometer aquilo que não possa cumprir. Então, isso é fundamental para que a gente possa administrar uma cidade da mesma forma que se administra uma empresa, preocupada com os custos, com os gastos e, acima de tudo, zelando pelo dinheiro público para que ele seja aplicado em prol do nosso cidadão, trabalhando pela coletividade e não pela individualidade. Assim, nós conseguiremos atingir os objetivos de melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura, como se faz num projeto de uma empresa. O projeto é a base de tudo. Tempo esgotado, candidato, um minuto para a réplica da candidata Tânia Araújo. Eu fico imaginando, eu fico imaginando, eu me aposentei com quase 30 anos de banco, tá? Eu fui do Banespo e depois Santander. Eu fico imaginando, se eu quisesse fazer da prefeitura um banco, sabe? Eu fico preocupada com isso. E eu quero falar para o candidato o seguinte, não, a prefeitura não é uma grande empresa. Uma grande empresa, ela avisa lucros. A prefeitura não gera lucros. Eu começo a questionar, então, se você paga a PLR para os seus funcionários. Eu começo a questionar, então, se você dá benefícios na sua empresa. Porque nós estamos, é o munícipe e o funcionário público. Nós temos que sentar, olhar no olho do munícipe e saber o que nós vamos fazer. Vamos fazer juntos? Olhar para o funcionário público com respeito e dar os devidos benefícios que eles merecem. Dez segundos. A PLR, sim. No caso da empresa, no caso da sua empresa, tá? Mas tem que ter jornada de trabalho, tem que cumprir jornada de trabalho. Ele tem que ter benefícios. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. Agora temos mais um minuto de réplica do candidato Marcos Soliva. Pois não, candidato? É muito bem colocado pela candidata Tânia, a grande empresa, como a média, como a pequena empresa, não sobrevive se não tiver lucro. Realmente, existe sim, como eu já disse, existe uma diferença entre a má gestão da empresa pública e a empresa privada. Mas a empresa pública, dona Tânia, ela gera lucro, sim. O lucro da empresa pública é o bom serviço prestado a você, cidadão. Na saúde, na educação, na infraestrutura, gerando mais empregos para a cidade, trazendo mais investimento para a cidade. Isso, sim, é você trazer o lucro através da boa prestação de serviço. E falar em lucro, nós temos duas empresas públicas, duas autarquias ligadas à prefeitura que hoje, na administração pública, estão altamente deficitárias, porque estão mal geridas. Nós temos sérios problemas com essas duas empresas, SAEG e CODESG. Seguimos com o debate dos candidatos à prefeitura de Guaratinguetá. Agora, pela ordem de sorteio realizada previamente, quem faz pergunta é o candidato Argos Ranieri, do PMDB. E, pelas regras do debate, a pergunta deve ser feita ao candidato Júnior Filipe, do PSD. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato. Júnior Filipe, o gestor público tem a responsabilidade por zelar pelo patrimônio público. E o que nós vemos é que, quando o senhor saiu do governo, o senhor entregou o prédio da prefeitura em ruínas. E também o senhor fez a concessão onerosa do esgoto para a CAB, que é uma empresa do grupo Queiroz Galvão, que está na Lava Jato e praticamente não tratou o esgoto. Eu peço para o senhor comentar como é que é essa questão de zelar pelo patrimônio público. Dois minutos para a resposta do candidato Júnior Filipe. Olha, eu quero dizer a você, Argos, que nós construímos cinco escolas novas, maravilhosas. dobramos o número de PSF. Portanto, você fala de um prédio público da sede da prefeitura, que dentro do nosso programa agora, queremos fazer a restauração e transformar lá na Casa do Artista, onde nós vamos levar para lá, aula de teatro, aula de danças, aula de música. Portanto, faz parte do restauro. Mas o senhor esquece de lembrar o nosso maior patrimônio histórico, a estação ferroviária, que quando eu assumi, estava ajoelhada, pedindo misericórdia. E nós restauramos. Aliás, é um cartão postal hoje da cidade. Então é importante ver também o lado positivo. E quero dizer ao senhor e a todos, quando eu fui eleito prefeito, prefeito, ele tem que fazer gestão. E muitas vezes fazer gestão é fazer opção. E muitas vezes essas opções você consegue atender parte das demandas. Diversos foram os avanços. Evidente que quando termina o governo, algumas coisas ainda ficam necessitando de ser realizadas. Isso vai acontecer sempre. É a dinâmica. Aliás, ser prefeito é como ser a dona de casa. Se ela der uma volta em torno de casa, ela vai ver que tem um monte de necessidades para se realizar. Por que não realizar tudo? Porque não tem dinheiro para fazer tudo. E aí a gente tem que priorizar. E é exatamente isso que nós fizemos. Nós priorizamos para levar primeiro aqueles que mais precisam. A sede do prefeito, essa podia segurar um pouco. Eu não podia deixar faltar saúde. Eu não podia deixar faltar escola para as nossas crianças. O prédio onde o prefeito trabalha pode ficar para uma segunda etapa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Um minuto para a réplica do candidato Argos Ranieri. Olha, Júnior, você deixou faltar saúde. Você deixou os professores de lado. Você não fez os cursos de capacitação, o plano de carreira que deveria. O meu compromisso é de construir um novo prédio da prefeitura municipal. E você deixou as máquinas, os equipamentos, todos sucateados. Você ajudou no sucateamento das máquinas e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos, da Secretaria de Obras e todo o patrimônio. Você colocou a época, se eu me recordo bem, era o Chico Anísio, o seu chefe do patrimônio, para cuidar de todos os ativos da prefeitura. E nós tivemos casos de tratores que sumiram, pneus que sumiram dos almoxarifados, problemas com medicamentos e gestão de estoques. Nós tivemos problemas seríssimos. Nós tivemos furto de computadores na Secretaria de Planejamento. O senhor não zelou pelo patrimônio público, Júnior. Um minuto para a réplica do candidato Júnior, Filipe. Olha, eu tenho tanta tranquilidade. E sabe uma coisa que me impressiona, Argos? É essa vontade de ser vir em cima do Júnior. Isso deve ter alguma coisa muito interessante acontecendo no cenário político de Guará. Mas talvez quem passou essas informações para você, enquanto você estava em São José e não vivia a realidade em Guará, passou essa informação equivocada. Isso não aconteceu. Aliás, a gente tem que prezar por uma coisa. Gente, nós precisamos ter uma relação séria com o eleitor. Nós não podemos faltar com a verdade. Isso não aconteceu. A maior prova disso foi a nossa reeleição. Será possível que só o Argos enxergou isso e 74% da população não enxergou isso? Deve ter alguma coisa errada. Mas isso são os canores dessa discussão eleitoral. Isso faz parte. E, aliás, isso tudo passa. Eu não tenho a menor dúvida que a população sabe discernir o joio do trigo. A gente segue com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Marcos Soliva, do PSB. Pergunta que deve ser feita ao candidato Argos Ranieri, respeitando as regras do debate. 30 segundos, candidato. Argos, a nossa cidade de Guaratinguetá, nos últimos 40 anos, veio lançando loteamentos em cima de loteamentos. E hoje nós temos mais de 40 bairros em situação irregular. Cidadãos que não têm uma escritura, que investiram o seu dinheiro suado na compra de um lote, esperando que aquilo fosse dentro da legalidade, feito de uma forma que pudesse trazer mais tranquilidade. Qual a sua proposta para resolver os problemas desse bairro? Tempo esgotado, candidato. Dois minutos para a resposta do candidato Argos Ranieri. Ao candidato Marcos da Vox, eu agradeço a pergunta, porque é uma pergunta muito séria. É um dos grandes problemas que Guaratinguetá tem. Guaratinguetá, a nossa cidade, tem 140 bairros. E são 47 bairros irregulares, entre bairros na zona rural e na zona urbana. Ou seja, mais de 15 mil residências não têm a sua documentação. E as administrações anteriores fizeram chegar nesse ponto a nossa cidade. Ou seja, isso é consequência do não tratamento das administrações anteriores, que não cuidaram dessa questão. A situação está feia, nós não temos a infraestrutura nos bairros, os loteamentos são irregulares, mas nós vamos regularizar, nós vamos criar um grande programa de regularização fundiária no município de Guaratinguetá. Vamos fazer convênio com o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Vamos ampliar o número de pessoas dentro da Secretaria de Planejamento, porque hoje só tem duas pessoas cuidando do assunto. Vocês imaginem, 15 mil moradias, mais de 40 bairros irregulares na nossa cidade. E esses bairros não têm pavimentação. O que a gente fica também impressionado é que eles desativaram a usina de asfalto. O Júnior, como eu disse, quando a caldeira da usina de asfalto quebrou, ele não deu a manutenção necessária. A caldeira continua quebrada. Se temos tantos problemas de pavimentação, por que desativaram a usina de asfalto? Nós vamos criar, vamos voltar com a usina de asfalto e vamos fazer pavimentação nos bairros da cidade. Vai ser uma das grandes obras do nosso governo. Investir em pavimentação e investir na regularização destes loteamentos e destes bairros que estão esquecidos, alguns deles, há mais de 40 anos, como é o caso da região do Pingo de Ouro. Um minuto para a réplica do candidato Marco Soliva. Eu queria dizer à população que eu vou regularizar todos estes loteamentos que estão em situação irregular. Nós vamos usar um programa do governo, que é o programa Cidade Legal. No programa Cidade Legal existe a facilitação da regularização destes documentos, porque bairro irregular não aceita asfalto. Não pode ter asfalto, não pode ter licitação para regularizar, para poder melhorar o bairro. Mas nós temos um projeto que é o Antipoera. O agente Antipoera, mesmo com o bairro não regularizado, pode ser aplicado porque é manutenção e custa 8% do preço de um asfalto. Aí sim nós podemos usar, inclusive, a verba pública municipal para poder realizar essa melhoria nos bairros. É através do agente Antipoera que a gente dá uma melhor qualidade de vida para esses cidadãos que investiram numa possibilidade de um terreno, num bairro organizado. Mas o agente Antipoera vai acabar com o pó e com o barro na vida desses cidadãos. Agora um minuto para a réplica do candidato Argos Ranieri. É isso. É muito importante também a gente ressaltar que o loteamento irregular, ele não pode receber recursos do governo federal. Por exemplo, o Ministério das Cidades tem recursos para pavimentação. Então nós vamos regularizar o bairro e buscar recursos no governo do Estado e no governo federal. Que, aliás, o presidente da República é o Michel Temer. Vocês imaginem conosco na prefeitura, Guaratinguetá vai receber muitos recursos. Nós vamos trabalhar forte nessa área de obras, de serviços urbanos, da limpeza dos bairros, dos loteamentos e vamos criar moradias, porque Guaratinguetá tem um déficit habitacional de mais de 10 mil casas. Nós vamos fazer casas para pobres, para os mais necessitados, casas para classe A e B e também o programa Meu Primeiro Lote, que é para dar aquele lote àquela pessoa que tanto quer construir a sua casa e tem o sonho da casa própria. Obrigado, candidato. Intervalo comercial. Daqui a pouco, as considerações finais dos candidatos à prefeitura de Guaratinguetá e nós vamos saber se algum candidato terá direito de resposta. Nós voltamos em instantes ao vivo para toda a região metropolitana. Eleições 2016, você decide na Band. Legenda Adriana Zanotto